Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma conserva de mini berinjelas. Olha o tamaninho das minhas berinjelas, gente. Então, aqui eu tenho 1,3 kg de mini berinjelas. Eu peguei 15 mini cebolas que eu vou colocar junto com a berinjela. Aqui eu tenho uma colher de chá de sal e vou usar mais ou menos 1 litro de vinagre de álcool. Coloquei aqui uma água para aquecer, vou colocar as berinjelas. Gente, vamos colocar com o cabinho dela, porque berinjela sempre dá um bichinho. Então, na hora que eu aferventar, eu vou tirar o cabo. Se tiver água dentro, aí tem bicho, gente. Então, o segredinho é esse, ó. Vou colocar todas com o cabinho. Vou deixar dar uma aferventada e eu falo quantos minutos eu deixei para vocês. Ó, já ferveu 12 minutos. Eu já vou desligar o fogo, porque está mole. Ó, a berinjela já esfriou. Ela dá uma enrugadinha e muda de cor. Não tem problema. Agora, a gente vai tirar o pezinho. Vou cortar o pé. Aí, dou uma espremida, ó. Não tem água dentro. E aí, eu vou reservando. Eu vou tirar o pezinho de todas aqui, ó. Tirei todos os cabinhos. Agora, eu vou intercalar um pouco de berinjela no meu vidro e cebola. Aí, vou colocar todo. Eu já mostro para vocês. Então, agora eu vou colocar o sal. E vou colocar... Eu vou cobrir de vinagre. Cobrir de vinagre. Agora, eu vou tampar e reservar. Demora curtir uns dois, três dias, gente. Não precisa colocar ela na geladeira. Fiz uma conserva de mini berinjela. O modo de preparo vai estar no Store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar Delícias da Eleni, conserva de mini berinjela. Ela ficou três dias, gente, aqui esperando pegar o sabor, tá? Fica maravilhosa. É uma delícia, ó. Bem macia. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.